E aí, gente, tudo bem com vocês? Quem fala é o Curve, trazendo mais um vídeo. E, manas, hehehe, tá começando, hein? Tô tomando outra posição aqui com relação a essas paradas. Eu não vou mais ficar reclamando, ficar falando, ah, olha isso aqui, como tá errado. Eu simplesmente vou mostrar as coisas e vou falar, ó, o que vocês acham disso aqui? Entramos aqui no Mercado Negro, colocaram umas paradas novas aqui, ó. Evento de inverno, tem um monte de... tem um monte de parada aqui que eu acho que você ganha só jogando mesmo, né? De gracinha e tal, uau, nossa, estão dando conteúdo grátis, uau, quanto conteúdo da hora, ó. Tem umas pinturas de rosto aí e tal, e é isso aí. Aí, beleza, colocaram um bagulho novo aqui, ó, comprar um escalão, isso aqui não tinha antes. E começaram a pôr umas coisas interessantes aqui. Jogada tripla, custa 2 mil codpoints, isso aqui é 61 reais, certo? O que que é isso aqui? Grande Leão, versão obra-prima de Salg 9mm. Os visuais serão atualizados quando você realizar 5 e 10 eliminações. Então, assim, o que que acontece aqui? Eles não tão mais colocando variantes, vocês lembram que antes estavam liberando as variantes, né? Agora não, agora é só a camuflagem Mastercraft pra variante que você já tem, ou seja, é menos conteúdo e o preço é o mesmo, certo? Vocês entenderam isso aqui? Vou mostrar pra vocês porque que é menos conteúdo. A variante, ela é uma arma diferente, certo? Você pode colocar qualquer camuflagem nela, você tem a camuflagem reativa nela e você tem a camuflagem Mastercraft. Aqui não, é só a Mastercraft pra sua arma normal, pelo mesmo preço, beleza? Entenderam isso? Ok. Aqui do lado, ó, arma corpo a corpo letal, um instrumento de força bruta que faz barulhinho enquanto você mata. Isso aqui é arma nova, tá? Isso aqui é arma nova, é uma arma nova melee. Não tem como conseguir ela no passe, não tá de graça, você só consegue ela pagando e você tem 13 dias pra conseguir ela, certo? Então assim, comenta aí pra mim o que vocês acham disso. Vou repetir, é uma arma nova, não tem no passe, você só consegue pagando. Vocês ouviram, né? Eu nunca critiquei, não tô criticando, não tô falando nada. Vocês tirem suas próprias conclusões. Aqui a gente tem também 10 escalões que você ganha nesse jogada tripla aqui. Tá começando já, isso aqui é o que vai acontecer o ano inteiro, tá? Porque o que que acontece? Não tem ninguém reclamando, não tem ninguém falando dessas paradas. Eu não vou ser o único que vou ficar pagando de chatão, que vou ficar reclamando de tudo o tempo todo. Não tem, tá todo mundo tranquilo? Então tá tranquilo. Eu simplesmente vou passar a informação pra vocês, vou falar o que que tá acontecendo e é isso aí, beleza? Beleza? Esperem, porque vai ser isso que vai acontecer o ano inteiro. Esse tipo de coisa vai acontecer. Eu não acho que eles vão colocar muito mais variantes, eles vão colocar isso aqui mesmo, camuflagem MasterCraft. Porque variante, eles têm que mudar a arma, certo? Aqui não, eles pegam a arma, tacam uns negocinhos lá nela, falam, ó, toma aqui, 60 reais. E cara, a primeira arma que vem, que ela é completa paga, né? Eu não sei se vai ter mais, não tem como saber. Provavelmente eles colocaram uma arma melee, porque a maioria das pessoas não gosta de jogar de melee. Mas tem muita gente que gosta de jogar de melee, então vai ter que pagar isso aqui. Aí tipo assim, e agora? O que que a gente faz? Eu não sei. Eu realmente não sei. Porque eu esperava que os gringos fossem tomar uma posição bem mais... Bem mais firme, bem mais contra esse tipo de coisa. Eu vi, eu acho que um ou dois canais que comentaram sobre, mas só um foi totalmente contra esse novo sistema deles aqui, que é o EITOTS. O resto, cara, todo mundo tá tranquilo. Os youtubers estão gastando dinheiro. Youtuber comprando arma no dia que lança pra fazer vídeo. Eu realmente não sei o que que vai acontecer. Eu espero que eles não coloquem armas de tiro mesmo aqui. Mas assim, alguma coisa tá começando, né? Pode ser que seja uma coisa de evento, né? Cada evento eles vão colocar uma arma e o resto das armas vai tudo de graça. Eu não sei. Realmente não sei. Mas assim, cara, comentem pra mim o que que vocês acham. Comentem pra mim se vocês acham que não tem que reclamar, que vocês acham que tá tudo tranquilo. Eu realmente não sei o que pensar nessa altura. Não sei o que que vai acontecer. Então eu acho que o jeito é esperar mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar um like aí. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E é nóis, mano. Valeu, falou e fui.